Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E pra quem ainda não me conhece, meu nome é Marielle. E hoje eu vim aqui testar com vocês essa máscara facial de argila rosa e camomila da Terra-Mor. Então será um vídeo de primeiras impressões para ver como que essa máscara se comporta no meu rosto. Então, bora comigo? Mas antes, se você não for inscrito no canal, se inscreve aí pra não perder mais nenhum vídeo. Compartilhe esse vídeo com amigos ou amigas que gostam de conteúdos assim. E agora, vamos lá começar esse vídeo e chega de blá blá blá. Bom, primeiramente eu vou explicar pra vocês um pouquinho sobre a argila rosa. Bom pessoal, a argila rosa é derivada da argila vermelha misturada com argila branca. Com isso, ela acaba tendo o benefício das duas. E ela possui propriedades anti-inflamatórias, suavizantes, revitalizantes, cicatrizantes e adstringente. Bom, então a argila rosa é indicada para peles sensíveis, avermelhadas, delicadas, com tendências alérgicas. Ou irritadas, desidratadas, acneicas, com vazinhos e rosácea. E ela é rica em óxido de ferro, que é importantíssimo para a nossa respiração celular. Mantendo a nossa pele hidratada e com elasticidade. Limpa a pele de forma profunda, remove toxinas e oleosidade. Bom, e além de todos esses benefícios que eu falei, esse produto da Terra Amor também possui camomila. E a camomila tem poder regenerativo, calmante, anti-inflamatório, previne o envelhecimento precoce e muitas outras coisas. E como utilizar esse produto? Aqui está escrito assim. Coloque uma pequena quantidade de argila em um recipiente e acrescente água até atingir uma consistência pastosa. Aplique por todo o rosto e retire com água antes da secagem do produto. Aproximadamente 10 minutos. Para um melhor resultado, finalize com o sérum facial da Terra Amor. E aqui também fala a sua composição. Que a composição é de argila vermelha com argila branca, pó de camomila e muito amor. Bom gente, então eu vou passar aqui junto com vocês para vocês verem como que eu faço. E muito importante, antes de vocês passarem a máscara facial de argila no rosto, é vocês lavarem bem o rosto, para deixar ele bem limpinho, para que ele possa absorver completamente bem o produto no rosto e atingir um resultado muito bom, ok? Então vamos lá. Bom, primeiro de tudo, peguei um potinho de vidro para começar a misturinha. Aí aproveitei a própria colherzinha que veio junto com o produto, coloquei mais ou menos de 3 a 5 colheres de argila. Depois fui acrescentando água aos poucos, pois eu não quero que fique muito líquido. E fui misturando até ficar num ponto bem homogêneo. E como foi a primeira vez que tinha feito essa mistura, achei que tinha colocado pouca argila. Então coloquei mais e já adianto para vocês, que sobrou e passei o restante no rosto do Renan. Para não desperdiçar, né? Bom pessoal, já fiz a minha misturinha nesse potinho de vidro. Aproveitei a colherzinha que vem, então ó, ficou nessa consistência aqui. Não muito líquida e nem muito grossa. E eu vou usar esse pincelzinho aqui, que também serve para aplicar base, para mim passar no meu rosto. Então vamos lá aplicar. Ah, mas antes, né? Vamos colocar alguma coisa nesse cabelo, porque senão, meu Deus, não vai dar certo. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom gente, vocês viram, olha aqui. Vim mostrar como que tá ficando, ó, já tá secando. E agora eu vou esperar secar. Eu vou lavar o meu rosto. Não, eu vou esperar 10 minutos, né, para fazer o efeito aqui. Vou esperar 10 minutos, tiro e venho mostrar o resultado da pele para vocês. Bom pessoal, olha, vai fazer 7 minutos, mais ou menos, que eu tô com argila no rosto e já tá ficando bem sequinho. O correto seria o quê? Que nem diz o produto, que é aproximadamente 10 minutos seca. Então, o correto é borrifar um pouco de água aqui no rosto, para não deixar a argila secar tão rápido. Mas como eu tô sem borrifador, então acabou secando bem rapidinho, ó. E agora eu vou lavar e já venho aqui mostrar o resultado para vocês. Bom pessoal, voltei já de rostinho lavado para mostrar essa pele. Gente, vocês não têm noção quanto macia que fica, tipo sensorial que você sente assim na pele. É maravilhoso. Gente, eu amei esse produto da Terra Amor. Fiquei um pouco preocupada porque o meu rosto, ele não é oleoso. E ele acaba tirando um pouco a oleosidade do rosto, né. Então, eu fiquei preocupada em relação para saber se o meu rosto, ele ia ficar ressecado. Mas gente, pelo contrário, não fica ressecado. Fica super macio, parece que a minha pele tá bem hidratada. O sensorial, assim, é muito, muito gostoso. Vale muito a pena esse produtinho da Terra Amor. Às vezes vocês olham e falam assim, nossa, mas ele é pequenininho. Não vai dar nada. Eu acho que eu coloquei umas 3, 4 colheres. Não sei se vai dar para ver aí. Mas tá vendo, ó. Parece que eu não usei quase nada. Para passar no meu rosto. Então, assim, eu acho que compensa muito. Parece que vem pouco. Mas dá para usar muitas e muitas vezes. Pode ter certeza. Bom, pessoal. Então, eu simplesmente amei. Não tenho nem o que dizer. Eu gostei. Eu pesquisei aqui para vocês. Se vocês quiserem usar esse produto. Pelo menos vocês podem usar duas vezes na semana. Ou a cada 15 dias. Depende de como a sua pele está. E, assim, eu passei pela primeira vez no meu rosto. E eu já senti um resultado, sim. Eu senti a pele bem macia. Muito, muito gostosa. Então, eu acho que também conforme a gente for usando esse produto, o que ele promete vai melhorando mais e mais a nossa pele. É igual a todo produto de skin care. Não é às vezes de primeira que ele vai resolver todos os problemas do seu rosto. Mas conforme você for usando, tipo, tendo constância no produto, você vai sentir uma melhora. Eu tenho certeza. Esse produto é excelente. Além de ser da Terra Amor e ser, com certeza, desafeito com todo amor e carinho. Bom, pessoal, então foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho